E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Começando mais um vídeo aqui e é o seguinte, vamos ver uma conversa que o Gilberto teve com a Sara. Vamos entrar mais um capítulo aí de conversas no BBB. Antes eu quero pedir pra vocês se inscrevam no canal, ative o sininho e deixe o like. O canal que a gente tá reagindo é o canal SPM Creative. Se você puder, gente, segue lá e dá curtida lá no canal dele, se inscreve lá no canal dele, porque o cara tá precisando, né gente? A gente tá na mesma batalha, na mesma luta e o YouTube não tá perdoando ninguém. Tá querendo tirar o trabalho de todo mundo do ar e vamos então fazer a boa pra dar aquela ajuda, beleza gente? Colaborando do jeito que a gente pode. Bom gente, vamos lá. Segue a gente no Insta, o Insta é esse aqui. Quem segue eu sempre mando aquele abraço. Subiu um seguidor novo, já vem aqui no coraçãozinho, já vejo quem é em vídeo. Já mando um abraço pra você em vídeo, totalmente de graça, beleza? Vamos ver. Isso eu preciso. Eu me arrependo apenas de não ter sentado com o Rodolfo, conversado o André. Não tive essa coragem, não tive esse cu de fazer isso. Tanto que Tiago citou minha indicação. Ele tentou tapiar falando com o funcionário, mas não era. Era tudo pra mim. Eu falei que ele ia falar da indicação do líder? Tinha certeza. Será que ele falou? Eu já senti o seu braço aqui já assim, ai meu Deus, ai meu Deus. Eu falei que era pra mim? Eu vi que o discurso Tiago é tudo pra mim, ninguém acredita. Eu tinha que ser líder. E aí pessoal, o que vocês acham dessa conversa aí? Então o Gilberto não se arrepende. A única coisa que ele se arrepende é de não ter falado com o Rodolfo, de ter colocado ele no paredão, né? E o Rodolfo ainda querendo passar pano pra cima dele e pra Sarah. Bom gente, se inscreve aí no canal, ative o sininho, dá aquela ajuda. A nossa meta é chegar a 80 mil inscritos até o final do mês. Temos aí uma semana pela frente, então eu conto com você, beleza? Se inscreve aí e dá aquela ajuda, beleza? Meus queridos, tamo junto.